Bem-vindo ao RTP Arena, o teu magazine de gaming e de esportes eletrónicos. Neste programa, temos uma reportagem exclusiva sobre a Dreamec Valencia que ocorreu no passado fim de semana na cidade espanhola. Ao longo deste programa, vais poder conhecer a prestação das equipas portuguesas neste grande evento internacional de esportes eletrónicos. Mas agora, fica com uma reportagem do torneio de Rocket League que ocorreu na Asus Rogue Land Party. Eu sei que queres apanhar pokémons, eu também quero. Mas o RTP Arena começa já, já. O Pikachu! Vou estar com o organizador do torneio de Rocket League que é um torneio que vários jogadores jogam, é um jogo emocionante, traz bastante adrenalina e é um jogo que se joga bastante lá fora porque não também o trazei cá para dentro e trazer essa competitividade também. O jogo baseia-se simplesmente em jogadores a conduzirem carros atrás de uma bola. Há dois tipos de visão. Há a visão no qual segue-se a primeira bola e há a visão em qual é a freecam. No caso, podem dar a volta toda, apanhar os buses, que é umas bolas que é não específicas lá, para conseguir fazer manobras, saltos voadores e marcar os gols na própria vida para ganhar. É um jogo de sorte. Qualquer equipa pode ganhar. É tão simples como isso. Depende de como é que as equipas trabalham em conjunto para chegar à vitória. Há mais equipas de Rocket League em Portugal. Eu gostava que elas aparecessem mais nestes eventos. A comunidade de Rocket League é mais pelo Facebook e pelo Discord. Neste momento temos um grupo de 1.750 membros e outro já vai com 1.100, mais ou menos. Organizamos, às vezes, alguns torneios, alguns meetings, por assim dizer, entre os jogadores. Fazemos equipas random para a gente também conhecer outras pessoas e a comunidade juntar-se mais. Os esportes estão a crescer. E já há equipas de futebol e basquete a comprar equipas de esportes. Por exemplo, em Espanha, que o Valencia agora comprou uma equipa de Rocket League. Mas Portugal acha que está no bom caminho. E vocês ajudam, claro. Olá a todos aí em casa. Eu sou a Marta Pico e o Icicasaca. E o meu nome é Alexandre, a Charon Mike. E este último fim de semana contámos com o tão disparado Dreamec Valencia, onde tivemos imensos portugueses. É verdade, foram quase uma centena de jogadores só portugueses. E neste evento conseguimos ganhar o primeiro lugar em CS, o primeiro lugar em Overwatch, o terceiro e quarto lugar em League of Legends e apesar de imensos jogadores em Airstone, não conseguimos chegar aos primeiros lugares, mas a participação foi forte. E quem lá esteve foi o nosso colega Luís LP Pinheiro, que nos vai contar já a seguir como é que foi a Dreamec Valencia. O RTP Arena veio à Dreamec Valencia e não poderíamos estar mais satisfeitos. E o que é que é a Dreamec? A Dreamec é uma rede de festivais internacional de cultura e lazer digital. É uma experiência única para quem vem cá visitar, para os amantes dos videojogos, da programação, do entretenimento online. A Dreamec Valencia já vai na sétima edição e este ano, à semelhança de outras edições anteriores, conta com três zonas distintas. Temos uma zona LAN, que é o núcleo, a essência da Dreamec. Uma zona A-Sport também, que nós fomos visitar e onde pudemos contar com muita animação. Ficámos a conhecer novas novidades dos videojogos, ficámos a conhecer novas novidades no campo da realidade virtual. Conhecemos o RazerBuzz e depois temos também a zona do G-Sports, onde temos não só os Opens da Dreamec, que constituem torneios do CSGO, League of Legends e Artstone, mas também os Grand Prix oficiais da Blizzard. Torneios importantíssimos, torneios que acolhem os jogadores profissionais de Artstone, os jogadores profissionais de Heroes of the Storm e também de Starcraft. Os time Alientec quiseram mostrar que nós também somos atletas, que nós também podemos dignificar Portugal e num desfecho quase teatral, numa vitória contra uma equipa francesa, uma final Portugal-França, nesta final de CSGO, que muita gente comparou às finais do Euro 2016, que correram há tão pouco tempo. Portugal é! Portugal é! E agora? Chegámos à melhor parte do programa, Piki. Vamos caçar pokémons. Tu tem um berbona. Vamos falar com os nossos telespectadores. Ler as mensagens, né? É, porque está. O Cláudio Neves diz, Boa tarde, RTP Arena. Queria clarificar que a comunidade e página do Pokémon Go Portugal, vamos dizer, Pokémon, que está na reportagem de hoje, é esta e não a que partilharam na vossa página de Facebook. Ficam aqui então os novos links. Passando para Nuno Silva, boa noite. Continua a acompanhar o programa com muito gosto. E muito gosto? Nós devemos desse lado. Mas tenho uma dúvida pertinente. Como posso gravar e filmar as minhas jogadas? Eu uso um programa muito simples e muito leve. O Play TV. Basta simplesmente teres o programa ativo, que ele vai gravar qualquer tipo de jogo. E depois, basta enviar aquele pequeno cheiro. Ou mesmo o freps também pode ser utilizado. O Steve Pereira diz, Teria possível a falar em mais em jogos indie competitivos? Neste caso, Counter-Strike 2D, por exemplo. Steve, nós fomos à procura desta comunidade de Counter-Strike 2D e confesso que não a encontramos. O que significa que tens que te esforçar e convencer os teus amigos a jogar mais. Nós já vamos mostrar aqui algumas imagens, mas o resto é contigo. Olha, eu acabo por usar o teu conselho. Isto ainda é de conselho ao Filipe Frazão e ao Rogério Minorca, que querem que nós falemos de Brawlhalla. Que, na visão deles, é do estilo do Super Smash Pro, mas qualquer pessoa que joga acha melhor este jogo. Olha que eu ainda não conheço. Por isso, vou fazer-te a ti um desafio e a todas as pessoas que vêm. Instalem este jogo, experimentem este jogo e venham ter connosco ao Facebook e digam o que é que vocês realmente acham deste jogo. Se é melhor ou se é pior do que o Super Smash Pro. Mas agora, vamos conhecer os melhores em CS momentos em Portugal que ganharam a Dream Egg Valência, os Alientech. Vamos lá.